Don't Ask My Neighbors é uma música de um grupo chamado Emotions, que são três integrantes, três mulheres. Eu adoro a fusão vocal delas, eu achei muito bonito, um grupo de R&B. A música é do Skip Scarborough. Gente, eu não sei como se fala esse nome. Skip Scarborough, olha só. E a música fala de uma pessoa encorajando a outra, eu vim falar com ela. Você não fica perguntando por mim, não. Chega e fala comigo, entendeu? Meio que estou te dando uma hora. Uma música muito legal, uma música de 1977. E eu vou deixar o link aqui. Para que você aproveite essa música.